A unificação da humanidade 17. Peregrinos circundando a Caaba em Meca 9. A seta da história Depois da Revolução Agrícola, sociedades humanas ficaram ainda maiores e mais complexas, enquanto os constructos imaginados que sustentavam a ordem social também se tornaram mais elaborados. 18. Mitos e ficções habituaram as pessoas, praticamente desde o momento do nascimento, a pensar de determinadas maneiras, a se comportar de acordo com certos padrões, a desejar certas coisas e a seguir certas regras. Dessa forma, criaram instintos artificiais que permitiram que milhões de estranhos cooperassem de maneira efetiva. Essa rede de instintos artificiais é chamada de cultura. Durante a primeira metade do século XX, os acadêmicos ensinaram que todas as culturas eram completas e harmoniosas, detentoras de uma essência imutável que as definia por toda a eternidade. Cada grupo humano tinha sua própria visão de mundo e sistema de organização social, jurídica e política que fluíam de maneira tão uniforme quanto os planetas girando em torno do Sol. De acordo com essa visão, as culturas relegadas a seus próprios recursos não mudavam. Simplesmente continuavam seguindo no mesmo ritmo e na mesma direção. Apenas uma força externa poderia mudá-las. Assim, antropólogos, historiadores e políticos falavam de cultura samoana, ou de cultura tasmaniana, como se as mesmas crenças, normas e valores tivessem caracterizado os samoanos e tasmanianos desde o início dos tempos. Hoje, a maioria dos estudiosos de cultura concluiu que, na verdade, acontece o oposto. Cada cultura tem crenças, normas e valores característicos, mas estes estão em transformação constante. A cultura pode se transformar em resposta a mudanças em seu ambiente ou por meio da interação com culturas vizinhas, mas também passa por transições decorrentes de sua própria dinâmica interna. Nem mesmo uma cultura completamente isolada, existindo em um ambiente ecologicamente estável, pode evitar mudanças. Diferentemente das leis da física, que estão livres de inconsistências, toda a ordem criada pelo homem é cheia de contradições internas. As culturas estão o tempo todo tentando conciliar essas contradições, e esse processo alimenta a mudança. Por exemplo, na Europa medieval, a nobreza acreditava ao mesmo tempo no cristianismo e no código de cavalaria. Um nobre típico ia à igreja pela manhã e ouvia o sacerdote dissertar sobre a vida dos santos. Vaidade das vaidades, dizia o pregador. Tudo é vaidade, riquezas, luxúria e honra são tentações perigosas. É preciso superá-las e seguir os passos de Cristo. Ser dócil como ele, evitar violência e extravagâncias, e se atacar ou simplesmente oferecer a outra face. Voltando para a casa, num humor tranquilo e reflexivo, o nobre vestia suas melhores sedas e ia a um banquete no castelo de seu soberano. Lá, o vinho fluía como água, o menestrel entoava canções sobre Lancelot e Guinevere, e os convidados compartilhavam piadas sujas e narrativas sangrentas de guerra. É preferível morrer, declaravam os barões, a levar uma vida de humilhação? Se alguém questionar sua honra, só o sangue poderá anular o insulto? E o que pode ser melhor do que ver nossos inimigos fugindo e ter suas belas filhas estremecendo a nossos pés? A contradição nunca foi totalmente resolvida, Mas, à medida que a nobreza, o clero e a plebe europeia tratavam de superá-la, sua cultura mudava. Uma tentativa de solucioná-la resultou nas cruzadas. Durante a cruzada, os cavaleiros podiam demonstrar de um só golpe suas proezas militares e sua devoção religiosa. A mesma contradição gerou ordens militares, como os templários, e a Ordem Hospitaleira de São João de Deus, que tentavam combinar ainda mais as ideias do cristianismo e as da cavalaria. Ela também foi responsável por grande parte da arte e da literatura medievais, como as histórias do rei Arthur e o Santo Graal, o que era camelote senão uma tentativa de provar que um bom cavaleiro podia e devia ser um bom cristão e que, entre os bons cristãos, estavam os melhores cavaleiros? Outro exemplo é a ordem política moderna. Desde a Revolução Francesa, pessoas no mundo inteiro pouco a pouco passaram a ver a igualdade e a liberdade individual como valores fundamentais. Mas os dois valores são contraditórios. A igualdade só pode ser assegurada se forem diminuídas as liberdades daqueles que estão em melhores condições. Garantir que cada indivíduo seja livre para fazer o que desejar inevitavelmente compromete a igualdade. Toda a história política do mundo desde 1789 pode ser vista como uma série de tentativas de superar essa contradição. Qualquer um que tenha lido um romance de Charles Dickens sabe que os regimes liberais da Europa do século XIX davam prioridade à liberdade individual, mesmo que isso significasse jogar famílias insolventes na prisão e dar aos órfãos pouca escolha, além de se juntar a grupos de batedores de carteiras. Qualquer um que tenha lido um romance de Alexander Solzhenitsyn sabe que o ideal igualitário do comunismo produziu tiranias cruéis que tentaram controlar todos os aspectos da vida cotidiana. A política contemporânea dos Estados Unidos também gira em torno dessa contradição. Os democratas querem uma sociedade mais igualitária, mesmo que isso signifique aumentar os impostos para financiar programas para ajudar pobres, idosos e enfermos. Mas isso infringe a liberdade dos indivíduos de gastar seu dinheiro como desejarem. Por que o governo deve me obrigar a pagar por um seguro-saúde se prefiro usar o dinheiro para mandar meus filhos para a faculdade? Os republicanos, por outro lado, querem ampliar a liberdade individual, mesmo que isso signifique que o abismo entre a renda dos ricos e a dos pobres aumentará ainda mais e que um grande número de cidadãos norte-americanos não terá condições de pagar pelo seguro-saúde. Assim como a cultura europeia medieval não conseguiu conciliar o código de cavalaria e o cristianismo, o mundo moderno não consegue conciliar liberdade e igualdade. Mas isso não é um defeito. Tais contradições são inerentes a toda a cultura humana. Na verdade, são aquilo que move a cultura, responsáveis pela criatividade e dinamismo da nossa espécie. Da mesma forma que duas notas musicais discordantes tocadas ao mesmo tempo colocam em movimento uma composição musical, a dissonância em nossos pensamentos, ideias e valores nos compele a pensar, reavaliar e criticar. A consistência é o parque de diversões das mentes entorpecidas. Se tensões, conflitos e dilemas irremediáveis são o tempero de todas as culturas, um ser humano pertencente a qualquer cultura específica deve ter crenças contraditórias e ser dilacerado por valores incompatíveis. É uma característica tão essencial a qualquer cultura que até recebeu um nome, dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é, com frequência, considerada uma falha da psique humana. Na verdade, trata-se de uma qualidade vital. Se as pessoas não fossem capazes de ter crenças e valores contraditórios, provavelmente seria impossível construir e manter qualquer cultura humana. Se um cristão, digamos, realmente quiser entender realmente os muçulmanos, que frequentam aquela mesquita perto da sua casa, ele não deveria procurar por um conjunto imaculado de valores que todos os muçulmanos prezam. Em vez disso, deveria investigar os impasses da cultura muçulmana. Aqueles lugares em que as regras estão sendo combatidas e os padrões estão em disputa é exatamente no ponto em que os muçulmanos oscilam entre dois fundamentos que é possível entendê-los melhor. O satélite de espionagem As culturas humanas estão em constante fluxo, mas esse fluxo é completamente aleatório ou segue algum padrão geral? Em outras palavras, a história tem uma direção? A resposta é sim. No decorrer dos milênios, culturas pequenas e simples se aglutinaram gradualmente, formando civilizações maiores e mais complexas, de modo que existem no mundo cada vez mais megaculturas, sendo cada uma delas maior e mais complexa. Trata-se, é claro, de uma generalização grosseira, aplicada apenas em nível macro. Em nível micro, ao que parece, para cada grupo de culturas que se aglutina em uma megacultura, existe uma megacultura que se desmembra. O Império Mongol se expandiu e dominou uma enorme faixa da Ásia e até mesmo partes da Europa e depois se fragmentou. O cristianismo converteu milhões de pessoas ao mesmo tempo que se ramificou em inúmeras seitas. A língua latina se espalhou pelo oeste e centro da Europa e então se dividiu em dialetos locais que acabaram se transformando em idiomas nacionais. Mas essas rupturas são inversões temporárias em uma tendência imesorável rumo à unidade. Entender a direção da história é, na verdade, uma questão de perspectiva privilegiada. Quando nos distanciamos e temos uma visão panorâmica da história, examinando desenvolvimentos em termos de décadas ou séculos, é difícil dizer se a história avança rumo à unidade ou à diversidade. No entanto, para entender processos de longo prazo, esse tipo de visão panorâmica é míope demais. Faríamos melhor em adotar, isso sim, a visão de um satélite de espionagem, que analisa milênios em vez de séculos. De um ponto de observação desses, fica nítido que a história está se movimentando incessantemente rumo à unidade. A ramificação do cristianismo e a queda do Império Mongol são apenas quebra-molas na autoestrada da história. A melhor forma de avaliar a direção geral da história é contar o número de mundos humanos distintos que coexistiram em um dado momento no planeta Terra. Hoje, estamos acostumados a pensar no planeta inteiro como uma unidade, mas durante a maior parte da história, a Terra era uma galáxia inteira de mundos humanos isolados. Considere a Tasmânia, uma ilha de tamanho médio no sul da Austrália. Ela foi isolada do continente por volta de 10 mil antes de Cristo. Quando o fim da Era do Gelo fez o nível do mar se elevar, alguns milhares de caçadores-coletores ficaram na ilha, sem contato algum com outros humanos, até a chegada dos europeus no século XIX. Durante 12 mil anos, ninguém soube que os tasmanianos existiam, e eles não sabiam da existência de outras pessoas no mundo. Tiveram suas guerras, lutas políticas, oscilações sociais e transformações culturais. Ainda assim, para os imperadores da China ou os governantes da Mesopotâmia, a Tasmânia podia muito bem estar localizada em uma das luas de Júpiter. Os tasmanianos viviam um mundo próprio. A América e a Europa também foram mundos separados durante a maior parte de sua história. Em 378, o imperador romano Valente foi derrotado e morto pelos godos na Batalha de Adrianópolis. No mesmo ano, o rei Shakhtok Ishak de Tikal foi derrotado e morto pelo exército de Teotihuacan. Tikal era uma cidade-estado maia importante. E Teotihuacan era a maior cidade da América com quase 250 mil habitantes. Era a maior cidade da América com quase 250 mil habitantes. Da mesma ordem de magnitude de sua contemporânea Roma, não houve absolutamente nenhuma ligação entre a queda de Roma e a ascensão de Teotihuacan. Roma podia muito bem se localizar em Marte e Teotihuacan em Vênus. Quantos mundos diferentes coexistiram na Terra? Por volta de 10 mil antes de Cristo, nosso planeta continha milhares deles. Em 2 mil antes de Cristo, o número diminuiu para centenas, no máximo alguns poucos milhares. Em 1450, o número cairou ainda mais drasticamente. Na época, pouco antes da Era das Grandes Navegações, a Terra ainda apresentava um número significativo de mundos diminutos, como a Tasmânia. Mas cerca de 90% dos humanos viviam em um único megamundo, o mundo da Afro-Ásia. Em sua maior parte, a Ásia, a Europa e a África, incluindo grandes extensões da África subsaariana, já estavam conectadas por laços culturais, políticos e econômicos significativos. Grande parte dos 10% restantes da população mundial era dividida em quatro mundos de tamanho e complexidade consideráveis. 1. O mundo meso-americano, que englobava quase toda a América Central e partes da América do Norte. 2. O mundo andino, que abrangia a maior parte do oeste da América do Sul. 3. O mundo australiano, que abarcava o continente da Austrália. 4. O mundo oceânico, que compreendia a maioria das ilhas do sudoeste do Pacífico, do Havaí à Nova Zelândia. Durante os 300 anos seguintes, o gigante afro-asiático engoliu todos os outros mundos, consumiu o mundo meso-americano em 1521, quando os espanhóis conquistaram o Império Asteca, deu a primeira mordida no mundo oceânico no mesmo período, durante a circunnavegação de Fernão de Magalhães pelo globo, e logo depois completou sua conquista. O mundo andino ruiu em 1532, quando conquistadores espanhóis acabaram com o Império Inca. O primeiro europeu desembarcou no continente australiano em 1606, e aquele mundo intocado chegou ao fim quando a colonização britânica realmente teve início, em 1788. Quinze anos depois, os bretões fundaram a primeira colônia na Tasmânia, trazendo assim o último mundo humano autônomo para a esfera da influência afro-asiática. O gigante afro-asiático levou vários séculos para digerir tudo o que havia engolido, mas o processo era irreversível. Hoje, quase todos os humanos partilham do mesmo sistema geopolítico. O planeta inteiro está dividido em estados reconhecidos internacionalmente. Do mesmo sistema econômico, as forças do mercado capitalista moldam até mesmo os rincões mais remotos do globo. Do mesmo sistema jurídico, as leis internacionais e os direitos humanos são válidos em todos os lugares, pelo menos em teoria. E do mesmo sistema científico, especialistas no Irã, em Israel, na Austrália e na Argentina, partilham dos mesmíssimos conceitos quanto à estrutura dos átomos ou ao tratamento da tuberculose. A cultura global única não é homogênea. Assim como um corpo orgânico único contém vários tipos diferentes de órgãos e células. Nossa cultura global única contém tipos diferentes de povos e estilos de vida, de corretores de ações de Nova York a pastores afegãos, mas todos estão intimamente relacionados e influenciam uns aos outros de inúmeras maneiras. Ainda discutem e lutam, mas discutem usando os mesmos conceitos e lutam usando as mesmas armas. Um verdadeiro choque de civilizações é como o proverbial diálogo entre surdos. Ninguém consegue entender o que o outro está dizendo. Hoje em dia, quando o Irã e os Estados Unidos fazem ameaças um ao outro, ambos falam a língua dos Estados-nação, das economias capitalistas, dos direitos internacionais e da física nuclear. Ainda falamos muito sobre culturas autênticas, mas, se com autênticas, nos referimos a algo que se desenvolveu de maneira independente e que consiste de tradições locais ancestrais, livres de influências externas, então não restam culturas autênticas na face da Terra. Nos últimos séculos, todas as culturas foram modificadas a ponto de ficarem quase irreconhecíveis, por uma enxurrada de influências globais. Um dos exemplos mais interessantes dessa globalização é a cozinha étnica. Em um restaurante italiano, esperamos encontrar espaguete com molho de tomate, em restaurantes poloneses e irlandeses, muita batata. Em um restaurante argentino, podemos escolher entre dezenas de cortes de carne bovina. Em um restaurante indiano, pimentas fortes são incorporadas a quase tudo. E o destaque de qualquer cafeteria suíça é o chocolate quente, cremoso, servido com uma montanha de chantilly. Mas nenhum desses alimentos é originário dessas nações. Tomate, pimenta e cacau são de origem mexicana e chegaram à Europa e à Ásia apenas depois que os espanhóis conquistaram o México. Júlio César e Dante Alighieri nunca enrolaram espaguete coberto de molho de tomate com seus garfos. Os garfos nem haviam sido inventados. Guilherme Tell nunca experimentou chocolate e Buda nunca temperou a comida com pimenta. As batatas chegaram à Polônia e à Irlanda há pouco mais de 400 anos. O único bife que se podia obter na Argentina em 1492 era o de Lhama. Os filmes de Hollywood perpetuaram a imagem dos índios das planícies como cavaleiros valentes, atacando corajosamente as carroças dos pioneiros europeus para proteger os costumes de seus ancestrais. No entanto, esses cavaleiros nativos norte-americanos não foram defensores de uma cultura autêntica, ancestral. Ao contrário, foram produto de uma grande revolução militar e política que varreu as planícies do oeste da América do Norte nos séculos XVII e XVIII, uma consequência da chegada dos cavalos europeus. Em 1492, não havia cavalos nos Estados Unidos. A cultura Sioux e Apache do século XIX tem muitas características interessantes, mas foi muito mais uma cultura moderna, resultado de forças globais, do que autêntica. A visão global. De uma perspectiva prática, o estágio mais importante do processo de unificação global ocorreu nos últimos séculos, quando os impérios cresceram e o comércio se intensificou. Ligações cada vez mais próximas se formaram entre os povos da Afro-Ásia, América, Austrália e Oceania. Assim, pimentas mexicanas foram parar na comida indiana e o gado espanhol começou a pastar na Argentina. Mas, de uma perspectiva ideológica, um avanço ainda mais importante ocorreu durante o primeiro milênio antes de Cristo, quando a ideia de ordem universal criou raízes. Antes, durante milhares de anos, a história já estava se movendo lentamente rumo à unidade global. Mas a ideia de uma ordem universal que governasse o mundo inteiro ainda era estranha para a maioria. O Homo sapiens evoluiu para achar que as pessoas se dividiam entre nós e eles. Nós era o grupo imediatamente à sua volta, independentemente de quem você fosse. E eles eram todos os outros. Na verdade, nenhum animal social jamais é guiado pelos interesses de toda a espécie a qual pertence. Nenhum chimpanzé se importa com os interesses da espécie chimpanzé. Nenhuma lesma levantará um tentáculo em nome da comunidade global de lesmas. Nenhum leão macho alfa tem intenção de se tornar o rei de todos os leões. E ninguém encontrará na entrada de uma colmeia o slogan Abelhas operárias do mundo, univos. Porém, desde a Revolução Cognitiva, o Homo sapiens se tornou cada vez mais excepcional a esse respeito. As pessoas começaram a cooperar regularmente com completos estranhos que elas imaginavam como irmãos ou amigos. Mas essa irmandade não era universal. Em algum lugar no vale vizinho ou depois de uma cadeia de montanhas ainda era possível identificar quem eram eles. Quando o primeiro faraó, Menés, unificou o Egito por volta de 3 mil antes de Cristo ficou claro para os egípcios que havia uma fronteira e que, depois dessa fronteira, os bárbaros estavam à espreita. Os bárbaros eram forasteiros, ameaçadores e interessantes apenas na medida em que tinham terras ou recursos naturais que os egípcios desejavam. Todas as ordens imaginadas que as pessoas criavam tendiam a ignorar uma parte considerável da humanidade. O primeiro milênio antes de Cristo testemunhou o aparecimento de três ordens potencialmente universais, cujos devotos, pela primeira vez, podiam imaginar o mundo inteiro e a raça humana inteira como uma unidade governada por um único conjunto de leis. Todos eram nós, pelo menos potencialmente. Não havia mais eles. A primeira ordem universal a surgir foi econômica, a ordem monetária. A segunda ordem universal foi política, a ordem imperial. A terceira ordem universal foi religiosa, a ordem das religiões universais, como o budismo, o cristianismo e o islamismo. Mercadores, conquistadores e profetas foram os primeiros a conseguir transcender a divisão evolutiva binária entre nós e eles e a prever a potencial unidade da raça humana. Para os mercadores, o mundo inteiro era um único mercado e todos os humanos eram clientes em potencial. Eles tentaram estabelecer uma ordem econômica que se aplicasse a todos, em todos os lugares. Para os conquistadores, o mundo inteiro era um único império e todos os humanos eram súditos em potencial. E para os profetas, o mundo inteiro carregava uma verdade única e todos os humanos eram crentes em potencial. Eles também tentaram estabelecer uma ordem que se aplicasse a todos, em todos os lugares. Durante os últimos milênios, as pessoas fizeram cada vez mais tentativas ambiciosas de concretizar essa visão global. Os três capítulos a seguir discutem como o dinheiro, os impérios e as religiões universais se espalharam e como assentaram as bases do mundo unificado de hoje. Começamos com a história do maior conquistador de todos os tempos, um conquistador imbuído de extrema tolerância e capacidade de adaptação, que transformou, assim, as pessoas em discípulos fervorosos. Esse conquistador é o dinheiro. Pessoas que não acreditam no mesmo Deus nem obedecem ao mesmo rei estão mais do que dispostas a utilizar o mesmo dinheiro. Osama Bin Laden, apesar de todo o ódio pela cultura, religião e política norte-americanas, adorava dólares. Como o dinheiro teve êxito, onde deuses e reis fracassaram?